Fala, rapaziada! Eu sou o Fabrício do Blog Ambulia Perfeito e hoje estamos aqui na região da Vila Mariana. Na verdade, aqui acho que é Vila Clementino, hein? É que Vila Mariana é o maior bairro de todos os tempos. Então estamos aqui na região da Vila Mariana para conhecer a The Pitchers Burger and Baseball, uma hamburgueria que nasceu em 2016, ali naquele boom das hamburguerias que teve em São Paulo, né? É, que veio um pouco antes, tá? Mas em 2016 foi meio que o auge da parada. Aí os caras ficaram low profile esse tempo todo. Eu já tinha conhecido a hamburgueria em 2017 e aí muita gente começou a voltar a falar do The Pitchers. Meu, é bom, é bom, é bom, é bom. O que acontece? Eu voltei ano passado e aí depois eu não parei voltar porque os caras fazem um baita de hambúrguer. E outra, aqui, se você gosta de beisebol, se conhece alguém que gosta de beisebol, o pessoal vai conhecer esse lugar que é a Embaixada do Beisebol no Brasil. Tudo bem, gosta de beisebol, ok, mas se você gosta de hambúrguer, aqui é um baita lugar. Vamos conhecer. Antes do vídeo, um recadinho para você, querido hamburguero e hamburgueira, que está pretendendo abrir a sua hamburgueria ou já tem a sua hamburgueria, a dica é Sistema de Gestão para Hamburguerias e Restaurantes Consumer. Exatamente através do Consumer você consegue criar o seu site para delivery, você faz toda a gestão do seu negócio de forma maravilhosa e tem ali a versão grátis que você pode se cadastrar agora mesmo. Se você gostar do Consumer, a dica é você usar o cupom HAMBURGERPERFEITO. Vai ter R$100 de desconto na sua adesão. Cara, vai tranquilo. Vocês já viram aqui no canal, várias hamburguerias usam esse sistema. A gente confia, a gente indica com concredade, beleza? E o mais legal, com o Consumer você cria o seu site de delivery com a sua cara e entrega sem taxas. Olha só que sensacional. Então, você quer mais informações, se inscrever, entra aqui no site que está na descrição ou no QR Code que está aqui no vídeo. Léo, onde você vai botar? Eu não sei. Coloca onde você quiser. O importante é dar um pulo lá no Consumer e conhece. Está bem legal, beleza? Bora por rio! Bom, rapaziada, já estou aqui do lado de dentro da The Pitchers, Burgers & Baseball. Vou apresentar para vocês o Marcelo. Beleza! E aí, Marcelo? Tudo bom? Tudo bem, Príncipe? Bem-vindos aí. Legal, né? Hoje o dia a gente está bem feliz. Valeu, muito obrigado. Quem acompanha bem o canal, assistiu o vídeo do ranking, vai lembrar. Foi o Marcelo que me atendeu ali. Chegamos de surpresa, né? Atendemos vocês e o seu pai, foi o mais legal. Adorei a ideia, cara. Da hora. A gente chegou de surpresa total ali. Ai, mano, estava incrível o hambúrguer. E até faço meia-culpa aqui. Demoramos para fazer essa invasão, porque vocês já estão com quase oito anos de história. É, 2016. Aí foi a nossa inauguração, esse sonho aqui. Caraca, mano. Mas, olha, já começou assim, cheio de referência? Ou vocês foram, tipo, alimentando essa parada do beisebol? Já começou... Cara, tem muita coisa legal aqui. A gente tinha alguma coisa, né? Por sermos jogadores de beisebol, né? Ex-jogadores de beisebol, a gente tinha alguma coisa guardada das viagens com a seleção brasileira, etc. Mas, grande parte, foram presentes de jogadores mesmo, brasileiros, e presentes também de clientes. Ah, a galera vai colocando. Aqui, Fabrício, são todos jogadores brasileiros que foram profissionais. Eles trouxeram aquela camisa de carinho deles para deixar aqui. Esse aí é da Coreia. Foi o primeiro arremessador brasileiro a chegar na liga coreana de beisebol. Mano, isso aqui é tudo originalzão. Tudo originalzão. Os caras usaram mesmo. Isso aqui é um templo mesmo, né, mano? Softball. Que da hora. As meninas da seleção também prestigiam a gente. A camisa da seleção brasileira. Esse é um dos melhores arremessadores da história do Brasil. O Kleber Ojima. E por aí vai. Saco de muita cor. Cara, é muito legal. Aliás, olha isso aqui. Esse aí o Brasil foi agora medalha de prata no Pan-Americano. E aí eles trouxeram aí para a gente para marcar esse momento. E você conhece? Vocês... Bom, vamos falar aqui. São três sócios. Você, o Dan e o Jun. Sim. E os três se conheceram caso do beismo, é isso? Exatamente, exatamente. A gente... Temos uma diferença de idade, tá? Eu sou o mais velho da trinca. Sou tiozinho, tiozinho da trinca. Mas a gente, em 2000, meados de 2008, mais ou menos, a gente jogou junto em um clube aqui de São Paulo, chamado Anianguari NK Club, né? E aí a gente chegou até juntos na Seleção Brasileira em 2011, né? Mano, a gente está falando com... Seleção Brasileira. Você está tirando. Que legal. Vocês jogaram juntos na Seleção, então? Isso, isso. 2011 foi o ano que a gente jogou junto. A gente chegou a jogar também, acho que em 2012. Foi para a mesma Seleção, 2013 também, né? Mas na infância a gente defendeu as categorias de base também. Só para explicar para a galera também, você estava explicando para a gente. Hoje o beisebol não é um esporte profissional no Brasil. Isso, no Brasil é amador. É, ele tem federação, mas ninguém ganha dinheiro com o negócio. Tudo na base do amor e tem que gostar. Exatamente, é amor e tirando do bolso. Você tem que pagar, tá? Tem que pagar. Tá, e aí, como foi que começou a The Pitch? Chegar aqui, tem um quadrinho que, na verdade, mostra aqui um quadrinho. Foi legal, um baita de um quadro que mostra aqui a origem da parada, é isso? Isso mesmo, Fabrício. Esse aí foi onde tudo começou, né? O Dan, meu sócio, ele é formado em gastronomia, né? Um baita de um cozinheiro. Ele abriu um ponto ali, lá em Santana, uma conveniência de posto de gasolina e fazia no hamburguinho dele. Tinha duas opções de hambúrguer, a batatinha. The Captain. Isso, The Captain. Hambúrguer e conveniência. Exatamente. E aí foi onde tudo começou aí, né? Uma admiração enorme pelo Dan, porque ele foi na cara e na coragem, ele começou dessa forma, né? Ele acreditou no hambúrguer. Naquela época, não tinha tanta coisa do hambúrguer alto. Tava ainda começando, ainda, né? Isso aí em 2015. 2015, é, já tinha. Tava começando. Tava começando, isso. Tava começando o momento, então. Tanto que, lá ele perguntava o ponto da carne. E a galera, que ponto? Foi muito bacana. Eu lembro que até eu mesmo aprendi lá com o Daniel, então admiração enorme pelo começo aí da nossa história. E como é que você e o João entraram no que hoje é o The Pitchers? Sim. Em 2016, né? O Dan fez o convite. Eu era do mundo corporativo, né? Trabalhava aí numa multinacional. Dez anos de multinacional. E aí tava naquela coisa. Quero experimentar algo novo. Quero fazer alguma coisa diferente. Foi aí que o Dan veio com o convite e não teve nem como falar não. Ele não deixou falar não, na verdade, né? E aí uniu duas das nossas paixões, né? Que é a comida. A gente adora. Adora comer, né? Uma paixão, um hobby. Com um esporte que a gente ama, que é o beisebol. Cara, e não tinha nada parecido no Brasil. Claro, em relação ao hambúrguer, tinha muito. Mas eu não me lembro de nenhuma outra casa que tenha essa homenagem ao beisebol no Brasil. Seja de qualquer gastronomia. Tem, você sabe? Não, ó. Hoje em dia já tem algumas outras coisas e tal, né? Mas a gente foi pioneiro. A gente foi pioneiro. Eu lembro de uma casa. Tanto que no começo o pessoal falou. É os doidos. São os doidos, né? São os doidos aí tentando fazer alguma coisa com o beisebol, né? Mas vocês tinham uma responsa. Porque vocês não iam conseguir tanto público pelo beisebol. Sim. Mas ninguém joga, muito menos sabe direito as coisas. Agora, então vocês tinham que fazer um baita hambúrguer. É. Isso aí, desde o começo, a gente pensou. Se a gente fizer uma baita de uma comida, isso aí é crack, nota 10. De novo, admiro mesmo o meu sócio. Era a forma da gente divulgar o esporte que a gente ama. Então, foi a união das coisas mesmo para fazer uma coisa por um esporte que mudou nossas vidas. Que legal. Sensacional. Agora, vamos mostrar esse pequeno templo aqui. Vamos. Quem gosta de beisebol, provavelmente vai saber quem é essa pessoa. É o Orlando, é isso? Isso. O nome dele é Paulo Orlando, né? É o brasileiro. Foi o primeiro brasileiro a ser campeão da Major League Baseball. Isso foi em 2015. O Paulão, ele... Uma história muito bonita aí no esporte, né? Ele ficou 10 anos nas Minor League Baseball, né? Que é as categorias de base do beisebol profissional. E aí, ele chegou, no ano que ele chegou na Major League Baseball, ele levou lá o país para o maior ponto ali, que é o campeão, né? Inclusive, ele jogou com a gente. Ele é da nossa idade, da minha idade. Ah, que da hora. Um amigo pessoal, assim, que... Que legal. Sempre que está de férias... Hoje ele mora nos Estados Unidos, mas sempre que ele está de férias, ele aparece por aí. É o maior atleta brasileiro do beisebol. Ó, podemos dizer que sim. Dá para pegar. Podemos dizer que sim. Só um pouquinho mais de beisebol para a galera aí do hambúrguer, que vale a pena. É muito legal. Onde ele é mais popular? Estados Unidos, bomba. Mas tem brasileiro jogando beisebol no Japão, você falou na Venezuela, né? Tem, tem na Venezuela. Tem no México agora, né? O México é uma liga legal. Também, tem brasileiro na Austrália também, jogando beisebol, liga profissional, né? Mas o Paulo, ele é muito, assim, ele é um ídolo, além dos Estados Unidos que a gente falou, ele é um ídolo na Venezuela. Na Venezuela. Tipo, lá os caras conhecem na rua. Exatamente. Exatamente. Olha que legal. Parabéns, Paulo Orlando. Paulo Orlando. Paulão. Sensacional, mano. Parabéns pelo trabalho. Vamos mostrar mais curiosidades dessa casa. Vocês nasceram em 2016, já nesse ponto? Já nesse ponto, já nesse ponto. Isso mesmo. O que mais a gente tem legal? Cara, tem muita coisa. Eu vou ficar duas horas fazendo um vídeo aqui, mas tem algum item que você fala, mano, esse aqui, vamos mostrar o que você quer? Eu vou mostrar duas camisetas, duas camisas de jogo que, pra gente ter uma coisa, assim, que a gente quer até emocionado, né? Só rapidinho. Essa grade também tem a ver, né? Tem a ver, tem a ver. A gente se inspirou nas grades ali do jogo, né? Muito legal. Porque, assim, geralmente no beisebol, a grade, essa grade desse estilo, separa o fora do campo e o dentro do campo, né? Então, quando a gente tava com o imóvel aqui, isso aqui era uma janela, né? Era uma parede, a gente ficou pensando em o que fazer. A gente falou, por que não trazer a referência, né? Ficou incrível, cara. Ficou muito legal. E era uma opção também em conta. Mais barata. Mais barata, exatamente. Mas, voltando aqui, essa aqui é a camisa de outro brasileiro que estreou na Major League Baseball em 2017. O nome dele é Thiago Vieira. Aham. E ele fez questão de, no ano que ele estreou, ele veio aqui trazer a camisa pra gente. Ah, que legal. Ele ainda está na Major League Baseball. Ah, é? Ele tem uma carreira muito bacana também. Ele chegou na Major League Baseball, foi jogar no Japão. Jogou no maior time do Japão lá, que é o Yomiuri Giants, que é o time de Tóquio. Depois foi contratado novamente pra Major League, hoje ele tá no Milwaukee Brears. Então, ele é uma das bolas mais rápidas do mundo. É mesmo? É, do mundo. No Japão, ele bateu recordes. Vai brincando. Que da hora, né? Que legal, cara. E outra, aquela camisa ali também. Essa aqui eu conheço, é o White Sox. É, o White Sox. Chicago White Sox. Essa aqui eu já vi, já vi. Essa aqui a gente tem também um carinho enorme, talvez um dos caras aí que tá sempre com a gente. É amigo pessoal, né? Morou com o Dan lá na época, que o Dan tentou o profissionalismo do beisebol. Ele tá sempre com a gente aqui, todo mês aparece aí, que é o André Rienzo. Esse foi o primeiro arremessador brasileiro a chegar na Major League Beisebol. Caraca. O nome dele é o André Rienzo. Ele é também... Que legal. A gente tem um carinho enorme pelo André. E ele também fez história na Major League Beisebol. O primeiro brasileiro é dele. É dele. Cara, isso aí não vai perder não. É, exato. Cara, e assim, depois você vai vendo, tem muita referência, né, cara? Muita coisa. Aliás, o que não fala é taco de beisebol. Você não tem medo de uma briga aqui, não? Ah, eu tenho também, mas a gente também sabe usar, viu, Fabrício? Não. Já aconteceu alguma discussão? Não, não, não. Quer dizer, quando existe uma discussão de quem vai pagar a conta, né? A gente fala, pessoal, pra resolver, tem um taco aqui, né? Mas não usa no vidro, tá? Vamos pegar, Tim, tem um aqui. Vamos mostrar. Claro, vamos lá. Isso aqui é um taco profissional, por acaso? Esse aqui, ele não é um profissional. Ele é usado mais no Brasil, né? Então ele é um pouco mais leve, tá? Mas ele dá pra cima pra usar no... Deixa eu ver. Por favor, vamos lá. Um pouco mais leve, o bichinho já dá uma... É. Olha só. Que legal. Tem algum profissionalzão aí? Você tem? Tem, tem, tem. Vamos lá ver. Até do... Vamos ver. Tem o 2 ali, que é uma referência bacana. Vamos lá, vamos ver. Tem aqui no canto aqui. Esse aqui... Tá ali, ó. Esse aqui, inclusive, tem uma miniatura dele aqui. Ele foi um dos maiores jogadores da história lá da Major League Baseball. O nome dele é Mene Ramirez, né? Aí tem uma cliente, uma amiga nossa, que foi fazer a pós-graduação, um curso, não me recordo bem como é que é, mas foi fazer no clube que ele tava atuando. E aí essa cliente trouxe pra gente um taco assinado por ele. E tá usado, mano. Tá usado. Pode ver que tem a cola aqui, né? Porque os jogadores de beleza usam a cola pro bastão ficar mais firme na mão. É uma cola específica. Sem problema. Esse não tem problema, né? E aí ele usou, assinou e deu pra gente. Muito legal. Marcelo, se deixar, cara, o vídeo vai ser só pra contar as histórias. Não tenho a menor dúvida. Pô, pra onde você olha aqui tem referência. Deve ter muita mais história pra contar. Mas eu acho que a galera quer conhecer um pouco da cozinha. Vamos lá. Vamos invadir? Bora, bora lá. E agora é Kudan, meu sócio. Ele vai mandar um burgão pra vocês. Então bora. Pô, rapazada, agora estou aqui com o Dan. Obrigado. E aí, mestre. Tranquilo? Tudo bom? Bem-vindo. Muito obrigado, valeu. Pessoal, o Dan, que é o cara que tá ali naquela foto que a gente já mostrou, que você começou lá o The Captain. O The Captain, é. Pé sujo. Pequenininho, né? A história começou lá. E aí, quando os dois, o Jun e o Marcelo entraram, que virou o The Pitcher. Exatamente. E o The Pitcher já nasceu nesse ponto que a gente tá vendo aqui. Isso, já nasceu. A gente saiu da Zona Norte e viemos pra cá. Legal. Mestre, o pessoal deve estar curioso pra ver como é que é a cozinha de vocês, mano. Bora lá mostrar, então. Vamos lá. Por favor. Obrigado. Você vê, é uma cozinha que ela é aberta. Sim. Aberta pra todo mundo. Eu adoro isso. Cozinha aberta. A galera fica olhando ali, né? Fica. O balcão é concorridaço. É, eu acho legal pra caramba, cara. Puta, é demais. Não tem essa. No meio do rolê mesmo. O que vocês têm aqui, mano? Bancada pra caramba. É, cara. Geladeira pra todo lado, né? Tem um pão aqui, eu tenho fritas aqui, sobremesa pra cá. Tem um freezer ali que tem um sorvete, que a gente vai fazer o shake aqui. Ah, vocês têm um milkshake também aqui, ó. Alguns poucos drinks aí, um negroninho, gin tônica, só pra... Tá no cardápio, o negroninho, gin tônica, se pedindo. Não tava. Mas daí o pessoal começou a ver o Dinho Campário Vermult ali. Porque tá aqui dando sopa. É que nós bebíamos, sabe? E aí o pessoal começou a pedir e falava, vambora, vamos fazer o negroninho. Tem até uma angostura ali, dá pra fazer um outro fashion também. Dá, dá pra fazer. Tem um risquinho ali atrás. Ó, acabou. Bebemos tudo. Legal. Vamos indo, vamos ver. Cara, e é tipo assim, é uma cozinha... Apertada. Gordinho, não trabalha muito rápido. Aqui foi feito pra trabalhar em três, cara. Tá. Então fica um... Como é que é que ela funciona? Fica um cozinheiro aqui na Fritas, né? Então são três portas aqui só pra Fritas. Tá. Com licença. Claro, tá. Por favor. Vamos ver. Tá, está tudo aqui já. Tudo belezinha aí. Aliás, antes de você seguir, vamos falar sobre elas, já que tá aqui. As batatas fritas do The Pitchers, eu acho que de verdade são um fenômeno... Obrigado. A gente se esforça. Fora do padrão, cara. Porque o pessoal aqui do canal sabe, a gente tem uma parceria com a McKin, que é uma marca que eu admiro pra caramba. McKin é incrível. Muito bom. E eles incentivam o mercado e o produto nunca ninguém reclama. E quando eu vejo o pessoal, às vezes, fazendo batata artesanal, às vezes é bom. Às vezes não é. Não é sempre que acertam. E dá um trabalho. Dá um trabalhaço. Quando você colocou essa batata no cardápio, você imaginou que ia virar assim? Eu imaginei que ia vender umas 30 por dia. Olha o que tem de batata aqui, galera. Já tá... Cara, por dia... E tem mais aqui? Aí tem mais um pouquinho. Tem mais ali. Aqui, cara, deve umas 10 placas dessas. Como é que é o processo dessa batata, mano? Cara, batata asterix, boa qualidade. Tá rosadinha. Nós cozinhamos ela no vapor. Inteira? Então tem umas panelonas de guioza, assim. Cozinho lá. Depois ela tem que resfriar. Então você tem que tirar do fogo rápido, pra sair todo o vapor, ficar bem sequinha. Ela tem que resfriar. Então no outro dia, ela vai pra geladeira. Tá. No outro dia ela tá mais fácil pra você quebrar. Que daí é quebrada uma a uma mão. Me... Tá, por isso que ela tem esse formato... Não, mas vocês não podem mudar, cara. Vamos aqui, ó. Vamos aqui, por exemplo. Vocês não podem mudar. Essa daqui, por exemplo, já tá cozida no vapor. Tá. E gelada. Então ela fica muito mais fácil pra você destacar, sabe? Olha, que da hora. Loucura. E tem que ser assim, cara. Uma por uma e vamos nessa. Cara, mas ela fica incrível. Ela fica... Ela realmente é uma batata artesanal que... Ela é muito diferente. É muito legal. Ainda bem que vocês gostam. Não. Porque dá trabalho. Dá trabalho. E todo dia? Todo dia, cara. E aonde você tem essa panelona? Tem lá no fundo. Vamos continuar. Vamos ver. A gente chega lá. Não, eu tive que fazer um capítulo esse pra essa batata. Aqui você já separou uns queijinhos? É, putz. Eu deixei aqui na mesa de passe feita já. Cara, aqui é a área de montagem, né? Tá. Então o meu pão fica nessa geladeira. Eu trago ele pra cá. Aqui, ó. Pra já ir... Falou, eu vou abrindo. Pode vir. Eu coloco aqui ele pra tirar o gelo, tá? Aham. Aqui fica o alface e tal. O queijo fica ali na churrasqueira, mas o pão, tomate, cebola e tal pro smash. Então você já tem aqui tudo. É que agora, pessoal, a hamburgueira está fechada. São 1h47 e só vai abrir hoje a 6h. Então a gente veio pra gravar com calma mesmo. Então tá um pouco diferente de como seria na produção real, tá? E assim, isso aqui foi pensado, né? O cara da montagem tá de frente pro salão. Então, putz, chegou a mesa de 6h. Pô, galera, chegou uns 6h ali. Já se prepara que o pau vai torrar. Exatamente. Já se adianta. Ó a batata. Já tem duas ali e tal. Já fica preparado. Legal. Então o cara aqui fica de olho no salão também. E essa pessoa fica de frente pra cá. De frente, uma aqui e uma ali. Exatamente. Ah, então meio que se dá uma encaixada. Isso. E aí a fritas vai pra cá, depois põe lá e vai pra boqueta ali na luz quente. Que é ali. Exato. E fica guardando. Fica ali na boa. E sai daqui também. Sai. Legal. Sai dali e depois fica embaixo, né? Boa. Aí nós... Rapaz, que equipamento é esse aqui, mano? É isso aqui, cara. É um projeto meu aí, cara. Galera, dá pra ver... Isso aqui é o War Machine. Porque assim, você tem uma fritadeira incrível. Sim, muito boa, cara. Muito legal. E ela é assim, 100% pra batata. Porque a batata exige muita temperatura, né? Pra retomar e vocês fazem muito. Exato. É uma pedra de gelo que entra ali. Então o óleo cai demais. Então a gente já troca a cesta. Legal. Então baixou pra 160, já vai pra 180 de novo. E fica nessa. Vocês reclamam que a batata não dá certo. A aulinha foi grátis. Mas o que equipamento é esse, mano? Cara, isso aqui eu desenvolvi porque eu não achei nada no mercado que me atendesse. Eu sou meio chatão, assim. Então desenhei. Você formava. Você é formado em gastronomia. Isso. Você sabe o que você queria. Eu fiz aí em Morumbi e tal. Legal. Trabalho na área há muitos anos aí. Aí eu sou meio chato. Então eu tenho uma churrasqueira a gás, né? A gente tem uma gavetona aqui com gás. Isso aqui é tudo sair da queimadora. Exatamente. Você vê o tanto de queimadora que tem pra não perder a temperatura. Então você pode encher aqui e vai manter a temperatura exata. Vai fazer uma área exata em todos, sabe? Só que eu tô vendo uma característica incrível. Você vai explicar agora. Claro. Que ele é meio chato, mas meio grelha. É isso? Exato. É bom, se bem que eu esquento o pão aqui na chapinha e aqui eu faço smash. Sensacional. Cara, aqui é que pão muito duro. E no meio o hamburgão. É, cara. Ele é tudo desenhadinho, meu. Que era feito com muito carinho isso aqui, cara. Foi anos de projeto. Eu comecei com uma lá no posto, que já era desenhada. Era elétrica. Era bem louco assim, cara. Mano, e é de bancada? Isso. Agora tem uma gavetinha com água e tal. E você mandou fazer? Ó, mandei fazer. Putz. Galera. O Eduque fez pra gente, cara. Ele é incrível. Que equipamento interessante, mano. E aí tem a grelha de ferro, né? Ferro puro e tal. O diâmetro. O diâmetro, não. O espaçamento aqui. A espessura. O espaçamento. É, eu queria fazer uma reação de manhã um pouco maior e tal. Sim. Só que também tem o defumado, né? Aí que tal. Aham. E a gordura pinga, você tem o chapéuzinho ali? Isso. Tem as cantoneiras lá, pra não cair em cima do queimador. E o resto, que cai excedente, cai na água. Cai na água. E a fumacinha que sai, dá o sabor. E a coifa que se vira, pra resolver. Sensacional. Mano, que equipamento legal, pensado. Cara, eu nunca tinha visto no Brasil. Essa ideia. E, porra, faz todo sentido. Nossa, cara. Você tem tudo. Você tem tudo. Joga tudo pro fundo, já cai na gaveta. Cara, é legal. Que legal. Isso aqui é um xodózinho. Parabéns, mano. Obrigado. E aí, eu sei que você tem mais coisa pra lá. Tem, tem. Que a gente tem ali? Bora pra lá. Aqui não dá pra ver, galera. A cozinha é gigantesca aqui. Pé direito de seis metros. Cara, sempre foi essa cozinha. A gente só deu um tapa nela e tal, mas é simples, cara. Tem um fogão aqui, de duas bocas. O que vocês cozinham aí? Batata. Ah, tá bom. Aí que faz as batatas. Batata sem parar. Isso aqui, cara, esse panelão usa pra fazer um caldo. Que eu faço um prato aos domingos, um locomoco. Aí eu faço um cozidão de ossobuco, assim, que fica reduzindo em oito horas. Esse você precisa vir provar, né, cara? Você tem mais geladeiras. Aí eu cozinho a batata nessas panelonas aqui, ó. Ah, isso aqui é a panela das batatas. Esse aqui é o queijo? Isso. Irregular, bonito. Isso aqui é um queijo prato curado, é isso? Trinta meses. Desculpa, trinta dias de maturação. Trinta dias de maturação. Aí ele matura mais três meses pra virar homogene. Então isso aqui, sabor incrível. Ele vai quase pra uma linha cheddar inglês. Só que eu prefiro disparado o sabor do queijo prato ao sabor do cheddar. No inglês. Tá. Eu acho. É. Por isso que esse queijo aqui é... É um queijo bem executado. Não, isso aqui... É incrível, cara. E aí vocês foram lá e botaram no hambúrguer. Exatamente. Cara, isso aqui é incrível. Deixem nos comentários se vocês vão descobrir qual é esse queijo aqui, tá? Cara, isso aqui faz diferença pra mim, fez muita diferença. O coração são poucas coisas, o hambúrguer são poucas coisas, né? Com carne e queijo. Muito legal. Se os três forem bons, já tá no bom caminho. Olha esse mise en place. É muita organização, galera. De verdade. Vamos falar aqui sobre alguns itens que estão rolando. Claro. Que eu tô vendo aqui. O que a gente vai fazer? O que você vai fazer hoje, Dan? Pra gente. Vou fazer um x-salada, né? O clássico. O mesmo que a gente botou. O mesmo, botou em terceiro. É ele. Tá bom. Vamos fazer um hambúrguer com blend de wagyu, que vai cogumelo. O alho e o queijo tulha ralado. Aqui o alho. O alho fritinho, cebolinha. Esse é o queijo tulha. Esse é o queijo tulha. Que é o mesmo ali da O Grandão. Esse monstro aqui. Exato. Que é um queijo italiano. É um queijo brasileiro. Brasileiro tulha? No mesmo lugar. Eu não sabia. É o melhor queijo do Brasil. E galera, quem sabe, sabe. Não adianta ralar com outra coisa. Se não for microplane. Tem que investir. É a mesa e é carinho. É a chuva. É a chuva de tulha. Isso. Sensacional. E aí vamos fazer as asinhas, que nós fazemos com o molho coreano temperado aqui na casa. Essa asinha já passou por algum processo aqui. Isso. A gente marina ela. Aça. Rapidão. Tá. Na temperatura bem alta. E aí vai pra churrasqueira. Só pra finalizar. Ah, era churrasqueira? Exatamente. Eu achei que ela passava pela fritada. Não, não. Eu não faço frita. E aí depois nós melecamos aí. E esse molho aqui, o que que é? É um molho de uma pimenta fermentada coreana. Com licença. E aí a gente tempera ela depois com gergelim, óleo de gergelim, açúcar e tal. Eu já comi esse franguinho algumas vezes. Esse franguinho é legal. Ele vende muito, cara. Fora do... Não, ela é incrível. É que eu queria fugir um pouco da búfalangues tradicional, fazer uma versão nossa. É que você mistura muito, né? A questão americana com asiática. Sim, sim. Isso aí você vê que é uma mistura bem... Exato, cara. Na americana com asiática. E aí eu vou fazer o nosso dogout, que é o... Dogout é onde os caras ficam no beisebol ali. Ah, é tipo onde... É tipo o... Banco de reservas. Banco de reservas. Tá. Aí a gente fez um trocadilho com o dogout pra dogout. Legal, legal. E cara, isso aí nasceu lá na Zona Norte também. Ah, já tinha no... Já, cara. Eu tinha muito... Era dentro de um posto, então... E é muito taxista, né? E o hambúrguer era um pouco mais caro e tal. Eu precisava ter um negócio mais barato. Aí eu falei, vou lançar um dog diferente. Então ele vai com a linguiça do seu Adão. Que ele tá comigo também há 10 anos. Que é animal. É animal, cara. Ela é muito boa. Vai no pãozinho. Lá da lana. Aliás, os pães, galera, são diferentes também, né? Só rapidinho, deixa eu mostrar aqui. Pode ficar à vontade. Olha que interessante. Eu achei o mais interessante essa base. Ela vai na furadinha. E ela dá sustentação a qualquer coisa que você colocar aqui. Exato. Tudo bem, estética você tem essa questão que cola um no outro. Ah, isso aí é o charme. Isso faz parte do negócio. Eles não são iguais. É isso. Eu não gosto de padrão, né? Eles são... Eu uso... Ele mexe um diferente, né? Mas normalmente os nossos tradicionais vão com esse aqui, que é um foco de milho. E aqui ó, o dogão, visualmente eles parecem grosseiros. De fato, visualmente são. Mas quando você morde, é leve. É impressionante. Ele dá sustentação. É isso. Eu não gosto de ter muita manteiga no pão pra não mascarar um pouco. Agora vamos falar. Ah, ele vai com dog. Ah, é o molho. O molho secreto. Molho de 11 ingredientes. Quando eu provei esse molho em 2017, eu falei... Rapaz, aqui tem um negócio. Ele é diferente, cara. 11 ingredientes? 11, cara. Tá. Pepino que a pessoa já tá vendo. Vai pepino. Ó, dá pepino. Vai salsinha. Salsinha, pepino, cebola. Agora chega. Tá bom? Eu gosto também. Deixa, galera. Você quer provar, quer saber? Vem aqui, prova. Pois é, deixa esse molhinho pra refrescar um pouco. Esse molho é fora do... E é isso. É a linguiça, o molho e o pãozinho. Bom, vamos começar, se eu puder pedir um... O que você manda primeiro aqui? Vamos começar pelo X-Salado. Bora? Que eu quero provar ele feito na hora. Boa. Vamos nessa. A gente usa o nosso guenzinho clássico aqui. Quantos gramas temos aí? 144. Você falou que... 144? É o peso de uma bola de baseball. Não, e deu um pé legal. Não, animal. Quando eu tava fazendo os testes, né, e eu amassava a bolinha, botava no peso e pegava ela assim, eu falei, nossa, cara, será que dá pra... É real isso, não? 5 onças, né? Sensacional. E que blend é esse? A100. A100? Peito. Peito e gordura. Ele mexe capa de filé ou algum outro, depende muito do corte que tá, né? Se o peito estiver muito magro, bom. Não é um padrão. Você tem sempre uma margem ali, né? Galera, é isso também. Mas você controla um pouco também a porcentagem de gordura também, que tem muito, né? Ah, deve ter uns 27 aí. Controlando a porcentagem de gordura. Exatamente. E aquele outro é o aguil, é isso? Isso, exatamente. E... Esse é um blend do fornecedor que já vem com aguil, tá? E que aí é o... Nossa, a carne dele é incrível, cara. Ela é, sim, lógico, tem um valor agregado. Então, eu só coloco de vez em quando, mas é uma carne excelente. E tá no cardápio ou não? É em agosto. Ou tem a promocional? Agosto entra. Todo agosto tem os agregos? Não, nós colocamos assim, num mês mais fraco. Agosto, entra agosto. Exato. Então vai, vamos que vamos. Vamos lá. Bom, chapa quente, né? Ou grelha. Chapa quente. Deixa eu entender isso aí. Você já põe antes, todos? Já dá uma temperada antes. E aqui é sal e pimenta? Sal e pimenta. Na proporçãozinha. Tempero mágico. O pó mágico. Que é? Eu não vou falar. Cara, eu acho justo. Eu acho que não precisa entregar tudo. Não precisa. Tá bom. Nós vamos ficar culpados. Não, não. Fica tranquilo. Cada um que faça as suas brinques. Cara, é muito legal esse equipamento. Enchiado legal. Então, eu coloco aqui uma pressãozinha. Pra quê? Pra encostar inteirinha na grelha. Exatamente. Ao mesmo tempo que você fez um smash. Você deu só uma apertadinha pra... Só pra encostar direitinho na grelha. Boa. Um pouquinho mais por cima aqui. Ah, é só um óleo? É um óleo. Tá. Loguinho aqui pra dar um foguinho. Boa. Hoje você fica na chapa, Dan? Ou quase... Não, não. Não mais. Assim, de vez em quando eu preciso entrar, mas... Hoje eu fico mais pra lá. Tá. Fiquei... Fiquei lá no The Captain 100%. Vim pra cá no começo e tal. E aí, acabei no salão. Mas o ideal é... E daí eu vou no touch-a-touch com o cliente. E você confia muito. Cara, pelo menos as vezes que eu vim, as últimas... Eu vim aqui... Aham. Nos últimos cinco meses, acho que eu vim umas três, quatro vezes. Obrigado. E a galera toca belezinha, né? Cara, toca. Não tem segredo. Eles são muito bons, cara. A galera manda muito bem, bicho. A gente, no começo, treina. Eles ficam um tempão aqui. E aí, depois... E assim, eu não tenho um padrão. Eu gosto de deixar cada um à vontade pra trabalhar. Tá. Às vezes tem gente que gosta de colocar o sal aqui e tudo bem. Me entregando um ponto. O importante é eu vir aqui e eu comer um... E falar, tá bom. É do pitchers, é legal. Exato. O padrão é no sal, né? Boa. No amassado e tal. É o aroma que já tá vindo aqui. Agora, esse é um equipamento artesanal? É. É. Você sabe que temperatura... Feito profissionais, né? Boa. Que temperatura ele bate? Ah, se colocar tudo aqui, chega uns 350, 280. Só que eu não preciso disso. É, velho. Eu trabalho aqui 280, 290. 290, já vai. Boa. É, isso é o principal, né? Então, você tem, né? É, muito legal isso. A temperatura bem equilibrada aqui. Isso já foi mudado bastante vezes. Ah, você foi melhorando, atualizando. Já não teve essa chapa. Essa não tinha smash antes? Não tinha smash. Aí chegou aquela onda de smash. Aí a gente colocou. E aí fez um... O mesmo cara, na verdade, fez um... Fez uma esbexadão. Deixa eu ver o peso dele. Legal. Parrudinha boa. E sai bem o smash? Sai. Tanto que eu não tirei. Ele entrou como um temático, porque bombava. E eu falei, putz, você tem que deixar. Então, ele vai com queijo cremoso, brasileiro, é um requeijão, também do mesmo fornecedor. E cebola, cara. Dois smash de 70 e pouco, vai dar o 144 e acabou. Não precisa de mais que isso. Eu acho cebola incrível no smash. Seja lá crua, chapeada, seja o que for. Não sei. Esse adocicado da cebola... Não precisa de muito, porque se a carne estiver com aquela casca, cara, pronto, acabou. É isso. Agora, no de 144, achei maravilhoso, eu não sabia que era essa a história. Pois é. A galera costuma aqui já... Todo mundo vai ao ponto, rosadinho, não tem certeza. É, a grande maioria ao ponto. Nem se preocupa. Ponto e ponto mais. É isso. Ah, tá bom. O ponto mais vai um rosadinho, o vermelho é um ponto. Boa. É disso. E a gente respeita quem come bem passado. Claro, pô. Cada um que tem muita gente come bem passado. A gente respeita longe de mais respeitar. Tô brincando, galera, tô brincando. Olha aí, mano. Então, ele tem uma boa marca. Olha só, galera. Esse desenho é a mais pura reação de mailar, né? Então, você tem mailar e grelha, né? E fumaça. Exato. Olha ele aí, o queijinho. Esse é o queijo prato curado 30 dias de maturação. Exatamente. Irregular, bonito. É isso. É. E você... É isso, porque vocês viram o queijo, né? O queijo, ele é irregular. Às vezes ele vem mais alto, às vezes ele vem mais amassado. Então, você faz a fatia mais ou menos ali, de acordo com o que... Exatamente. Às vezes tá um pouco mais de trabalho, mas, cara, você vê. É, ó. Dá pra uma e meia aqui, ó. Deixa eu provar, pera aí. Eu quero provar esse queijo in natura. É, ele tá na temperatura certa. Nossa. É. Ó. Olha aqui, galera. Ó, Léo, só pra mostrar pra vocês. Vai. É, o queijo faz diferença. O queijo põe a carne. Não, sem dúvida. Não tem jeito. É a alma e o coração. Você sabe muito bem disso. Como é que você derrete esse queijo? Eu não derreto. Deixa ele aí. Quando é assim, ah, começo do serviço, o queijo saiu da geladeira, aí eu uso maçarico, alguma coisa. Mas eu não consigo... Você não abafa. Eu uso isso aqui pra fazer guioso. Só que na grelha, cara, ele não é difícil abafar, sabe? Não faz tanto efeito. Agora eu vou te falar, pra mim foi a textura do queijo entre o derretido e o natural, quando eu comi. Ele tava lá ainda. Meu Deus. É, exato. Que bom que você percebeu. E eu não sabia que não tinha abafador, então tá aí explicado, galera. O ideal é que ele esteja em temperatura ambiente, mas não sabe, né? Claro. Correria, começo do serviço, você tira da geladeira, aí a gente dá uma saritinha nele. E tem mais, o fato de não derreter o queijo, virou, coloca, né? Senão você pede ponto. Isso, exatamente. Exatamente. É isso aí. Ou, se eu uso maçarico, tá nadando. Maçarico tá aí pra isso. Quem não nada? Aí eu tenho um descanso aí, uma salamandra. Todo um bolo de defensa? Que a gente... Cara, quando dá... Tá. Porque se o pau tiver muito torando, aí... Aí ele vai. Mas assim, como tem uns hambúrgueres antes, e a chapa é rápida, ele acaba meio que... O ideal é dar aquela descansada, né? Aí nós viramos para esse lado. Ó, o pãozinho, pão. Vamos lá. Ó. Galera, fazendo com calma assim, parece tranquilo, né? Mas quando tá casa cheia... Maionese da casa. Maionese da casa 100%, é uma corzinha diferente, né? Tem, tem alho, cara. Tem pimentão. Porque normalmente a gente vê a maionese ou branca ou esverdeada. Ah, eu adoro maionese verde também. Essa daí ela é alaranjada, né? Bem legal. Cara, eu trabalhei em restaurante espanhol também, então tem uma pegada aí do... Pimentão, você falou? Pimentão. O pimentão. Eu adoro, eu adoro. Boa. Então vai. Aí eu não selo o pão, tá? Você esquenta ele, você não selo? Exato. Esquento ele. Você jogou uma aguinha para dar uma hidratada para não ressecar? Desculpa eu responder, fazer a pergunta e já respondi, mas basicamente é isso, né? É basicamente isso. Tá. Dá uma hidratadinha, ele dá uma reanimada ali. Pô. Galera, você vê como... Ah, mas o meu pão fica seco. Pô, então hidrata. Hidrata. Tipo, você tem soluções, né? É, tem. Assim, se tiver uma torrada já não vai ter muito jeito. Se tiver três dias lá. Mas assim, mantém geladeira, ajuda muito, cara. É, até rola... Olha, já pum, já vai para cima e para baixo. Mas eu acho também, o pessoal tem muito preconceito com pão congelado ou resfriado e eu acho que na verdade... Vai super bem, cara. É, perfeito. Exato. Que você mantenha o pão... É, tipo, chegou fresco, congela. Beleza. É isso. Para não vai congelar depois que tiver, mas... Aí é sacanagem. Tem que assumir algumas perdas, né? Algumas perdas você tem que assumir, cara. Não tem muito o que fazer, né? Boa. Cara, que legal. Muito bom, muito bom. Tá quente pra cacete isso aí, não? Tá aqui não. Quer provar? Rapidinho vai. É. Pro pão tá perfeito. Pro pão tá perfeito. Eu não gosto de marcar ele, tá? É verdade, fiz muito, hein? É. E aí a gente vai entrar com o alface, aqui embaixo. Galera, vocês sabem, né? Eu sempre, eu sempre me falo que o ideal eu faço salada por cima, mas isso aqui é o diferencial. Ó, dá uma rodadinha aqui. Eu gosto de cortar ele, porque cabe mais. Ele fica mais presente o alface. O alface dá uma refrescância antes de salada, né? Sem dúvida. Duas rodelosas de tomate. E a carninha descansada. Você vê que a gente fala umas coisas, mas não é que são regras absolutas, né, galera? Ah, esse que é o legal, né? É isso. Cada um vai lá e faz o seu e tá tudo certo. E o carinha dele aqui. Tá aí? O bonito. Aí a gente vai enrolar ele, porque eu enrolo... Mano, eu apertei algum botão na fritadeira. Não, não vai explodir, não. Então, alguns lanches nós enrolamos ainda pra manter a tradição. Lá do posto, do The Captain. Deixa eu só ver uma coisa, peraí. Claro. Isso aqui é um papel que vocês cortam, inclusive. Ou ele já vem nessa medida? Eu já peço pra vir assim, certinho. 17 por 24. 17 por 24? Eu acho que é isso. Cara, é a gráfica que faz. É animal, né? É muito bonito, né, cara? Parabéns aí pra quem tá fazendo. Vamos ver como é que é essa grabagem. A gente vê aqui o lado mais bonitão. Pra cima sempre, né? Sempre que a burguesa tem frente. A gente vem aqui, ó. Abraçou de um lado, abraçou do outro. Importante ter esse charminho aqui. Essa orelhinha. E aí? Bonito. Sensacional. É esse aí. Olha aí, galera. Saladão. Você sabe quanto tá custando esse saladinho aí? Saladão, R$36,90. R$36,90. Preço mais do que justo. Bom apetite. Posso? Por favor. Olha isso aqui, que legal, mano. Feito com toda a calma do mundo. Vou até puxar um pouquinho. Olha aí, ó. Você viu? Descansou. Tranquilo. Queijinho, queijinho, maionese. Com licença. Bom apetite. Enjoy. Parece bom. Meu Deus. Descansado. Parabéns, parabéns, cara. Obrigado. A gente se esforça. Não, não. Parabéns mesmo. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. É isso. Hambúrguer na essência. Sim. Sem firula. Só técnica. Outra coisa boa. Mano. No final das contas, não tem tanto segredo assim, né? Bom. Galera, dá uma olhada nisso aqui. Isso é ponto. Perfeito. Não é nem mais nem menos. É ponto. Olha o ponto. 56 graus internos aí. É isso. Ponto não é gosto, é regra, né? Exato. Qual que é o ponto da casa? Nós não temos. Tem um ponto mundial que a gente pode mandar pra você. A gente tem a convenção mundial. Exatamente. Dan, enquanto eu vou levar esse hambúrguer pra detonar lá. Boa. Agora, pode detonar na cozinha. Pode arrepiar aqui. Que a gente mostra lá na mesa depois. Maravilha. Exou. Vai, cara. Olha. o que rolou aqui, mano. Você tá louco. Antes da gente passar pelos hambúrgueres aqui, nós apresentaram o terceiro elemento, o Jun. E aí, Jun, tudo certo? Tudo certo. Muito obrigado por deixar a gente fazer esse rolê. Fiquei sabendo que o Jun é o cara do atendimento, né? Ele é o cara. O pessoal fala, pô, cadê o cara, mano? Eu digo que a galera confunde. Eu não sou o Jun, o Jun é ele. É Jun? Jun é o nome mesmo? Não, é o nome. É Jun. Caraca, mano. Legal, muito bom. Galera, o que temos aqui, então? Nós temos a famosa batatinha. Pessoal, a galera fala mesmo? Fala muito? Ah, fala. Não tem como, né, cara? Ainda bem. Olha isso aqui, mano. Eu não sabia que era cortada, tipo, na macetada, assim. Por isso que ela fica... Aí tem o alho e o alecrim. É o alho confio e o alecrimzinho aí, pra dar o aroma. E um temperinho direto na batata. Tomático. E o doido, eu nunca provei ela no delivery. Ah, não. É complicado. Aí é um problema. É um problema. Vocês mandam mesmo assim? Nós cogitamos não mandar, mas o pessoal começou a ficar bravo. É, porque eu imagino. Mas a gente coloca no escrito ali no delivery mesmo, não indicado para delivery. A gente coloca, porque realmente a batata é um grande problema aqui. Eu lavo as minhas mãos. De todos os nossos parceiros aí, com certeza, acho que eles têm o mesmo... Não, sem dúvida. A questão é que vocês têm uma marca registrada aqui. Então, realmente, não dá pra simplesmente trocar. Com certeza. E já era. Bom, vamos começar aqui. Galera, esse dogão, se vocês pegarem, Léo, pega ali, aquele quadro ali. Acho que foi 2018, 2019. O ranking, eu fiz um ranking de hot dog. E esse aqui ficou em terceiro lugar. Aliás, terceiro lugar. Terceiro, terceiro. Eu vou lhe contar até uma curiosidade do dog. Tem vezes que a gente está aqui nesse salão aqui, atendendo o cliente. O cliente pega o cardápio e pergunta, né? Fala assim, esse dog é bom? A gente já faz assim, ó. Bah! Da hora. Não vou nem responder. Mas também, vamos combinar o cliente. Chega, esse dog é bom, você fala, não, não é muito. Não, não. Essa é uma pergunta infeliz, né? Faz aí, esse hambúrguer. Olha, a gente faz, mas não... Não é, não. Mas a gente entende. Às vezes, o cara quer, né? A questão é, é bom demais isso aqui, mano. E assim, não é que tem picles em nada, é pepino no molho. Exato. E é isso aqui, não tem batida em nada? Nada. Não, tem batida. Ah, estou perguntando para ver se a gente pega mais. Ou não tem. Agora eu não lembro. E tem a água do pepino também. Puta, meu Deus. Ai, ai. Então vai. Hum. Sério. Isso aqui é um negócio muito louco. De verdade. É muito bom. Obrigado. Se o cliente pergunta que é bom, é bom. É bom, Adé. Não, sério. Esse molho, ele realmente, ele é... Bom, você tem que gostar de picles, né? Tem um pouquinho desse... Tem, tem uma cebola, assim. Esse negócio, cara, minha mãe fazia um parecido quando eu era criança. Eu comia na canoinha de pão francês, assim. Qual o nome da sua mãe? Maria José, Dona Maria de Deus. Dona Maria José, parabéns. Obrigada. Obrigado. Sensacional. Vamos não demorar muito no de Wagyu? Claro. É esse aqui. É esse aí, cara. Qual que é a config dele aqui? Vamos lá, ele vai em carne de Wagyu. Chitaque grelhado. Alho frito, cebolinha e queijo tulha. Queijo tulha. Simples assim. Que eu, ignorantemente, achava que era um queijo italiano. Sempre ouvi falar, achei que era... Mas ele é brasileiro mesmo. Brasileiro, de amparo. Maturado um ano em tulhas de café antigo. Eu vejo que chama tulha. Olha aí. E é incrível, né? Putz, você é louco. É o melhor do mundo. Não vem com essa de italiano pra cima da minha, que é brazuca. Agora, esse blend Wagyu, eu posso supor que talvez ele não seja 100% Wagyu? Não. Não, agora eu não sei dizer quanto. Tá tudo certo. Mas ele tem Wagyu na composição. Exatamente. Basicamente é isso. Aliás, galera, o Wagyu, quando faz um hambúrguer, você não vai colocar Wagyu, A10, é outra pegada. Isso tem muita gordura. Você vai usar... Normalmente reparas. Sim. Aparas, aliás, né? Pra compor o blend. Então, vamos que vamos. Um pontinho maravilhoso. Errei o ponto. Esse aqui vem um ponto... Não tá perfeito. Galera, realmente, esse equipamento desenvolvido... War Machine. War Machine. Caramba. Vamos nesse franguinho aqui, ó. Galera, olha como fica. Eu achava que ele era frito, mas não, olha, só grelha. Só grelha. Interessante, mano. Marinado, forno, grelha e finalizado no segundo lugar dele. E franguinho é com a mão mesmo, maleca a mão e vamos que vamos, né? Alguém pede pra mim. Mas se quiser, eu tenho uma luvinha aí pra você. Não? Não vai, não vai. Aliás, tem gente que pede. Não, pede muito. É, não. Não pede luvinha, não. Hum. Hum. Pessoal, eu trouxe aqui uns amigos meus de Manaus, recentemente. Vocês podem imaginar quem pode ser. Os caras surtaram isso aqui. Que legal. Eles comeram muito, em grandíssimas, grandíssimas quantidades. Hum. É muito bom. Vem gostar de coisas razoavelmente picantes. Eu adoro. Essa picante aqui. Não tá nem perto de ser um treco que incomoda. É delicioso. Depois eu como... Depois colho a parte também, se for necessário, né? Ah, é? Tem gente que pede a... Pede um pouco, assim, mas... É, acho que pede a vaida. Não é massa. Ih, para... Ah, esse aqui eu achei salada. É salada. Ah, esse aqui é o do Léo. Mais um pro Léo. Ah, ele sim, Léo. Porra. Bom, para finalizar mesmo, então, um suquinho de lixia. Aqui, ó. Vai muito na onda das bebidas da casa, que está cada vez mais rolando, né? Pessoal dando alternativas ao refrigerante. Acho que eu tomei uns três quando eu vim outra vez. Não, sério. Isso aqui é surreal. Aqui é surreal. Galera, depois a gente vai detonar tudo isso aqui com calma. Então, mas parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. E peço desculpa mais uma vez por ter demorado tanto para fazer essa invasão, que eu acho que é um lugar que merece. Oito anos quase já, né? Oito anos. Oito anos. Em maio. Olha aí. Oito anos. Oito anos em maio. Então, se você não conhece, tem que vir conhecer. É obrigatório aí para quem vem comer um bolinho em São Paulo. Tem que passar aqui, que é realmente incrível. Certo? Marcelo. Muito obrigado. Valeu. Valeu mesmo. Dan, obrigado. Valeu. Jun, mais uma vez. Obrigado. Valeu. E fico com o convite para você jogar um beijo, hein? Vamos jogar um beijo. Será que a gordinha aguenta? Aguenta. Opa. Vou só ficar segurando as bolas. Você vai gostar de rebater. Essa piada é pronta, não é não? Essa piada é pronta, né? Um com o taque e o outro se vê na mesma hora. Leão, fica a seu critério se você vai manter isso no vídeo ou não. Claro que eu vou. Sem cortes, galera. Rapaziada, agora eu dei a ideia. Valeu. É isso aí. Ah, bom. Fala, quem quiser falar aí, para a câmera, onde fica, o Instagram, essas coisas todas. Vai, Ju. E, pessoal, a gente convida vocês para virem conhecer o The Pitchers. A gente se localiza na rua Dr. Bacelar, 1155, aqui na Vila Clementino. E o Instagram é? O Instagram é The Pitchers Burger and Baseball. Vai estar escrito aqui. É isso aí, rapaziada. Para quem chegou até aqui, muito obrigado. Por favor, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com os amigos. Até a próxima. Valeu.